Rapaz, tô escutando uma zoadinha pro lado do Rio Grande do Norte, cara Parece que é um cadete que tá se achando um V8 E depois do confronto que vai ter com o Fenômeno Vai virar um cheivete, cara Abre teu olho, cadete Ó o cheivete aqui, o cheivete O que vai ter aí no Rio Grande do Norte? Já disse que tô dentro Só que, assim, eu sou o número um do ranking aqui da Paraíba, né cara? Das duas federações, até porque só tem duas Então, o certo seria me chamar pra jogar contra o número um lá, né? Da federação de lá E eu tô sabendo que não é você, cadete Eu tô sabendo que você não fez o dever de casa Quem é o número um aí do Rio Grande do Norte É um tal de gafanhoto, velho Tô certo ou tô errado? Diz aí Ei, agora ia ser legal esse confronto aí O número um da Paraíba Contra o número um do Rio Grande do Norte, cara Eu tô dentro E outra, a gente fala o seguinte Pra não desarmar esse compromisso aí com o cadete, né? Que vocês criaram Eu jogo com o cadete, ganho dele E logo em seguida vai ser o número um da Paraíba Contra o número um do Rio Grande do Norte, né cara? Tô dentro Só chamar que eu vou toda hora, viu? Tchau 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 Tchau